Fala, galera! Tudo bom com vocês? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Antônio, eu sou professor de Física, esse é o canal do Zé da Física. Hoje eu vim falar pra vocês sobre o Dia do Físico. Você sabia que existe o Dia do Físico? Sim! Esse dia é comemorado no dia 19 de maio. E sabe por que esse dia é comemorado no dia 19 de maio, o Dia do Físico? Bem, por causa do Ano Miraculoso do Einstein, Albert Einstein. Mas antes de eu falar pra vocês por que o Ano Miraculoso de Einstein, o que tem a ver com o Ano do Físico, fala pra mim qual é a sua profissão, qual é o dia que é comemorado o dia da sua profissão. Coloca aí nos comentários. Se você é estudante de Física, é professor de Física, é físico que trabalha na indústria, parabéns pra você! Se não for, manda esse vídeo pra alguém que você conhece. Aqui também gostaria de dar parabéns e saudar os meus colegas de trabalho aqui do Instituto do Campo Salinas. Gera, Luciano, Vailton, Penha, Diego, Alisson. Valeu galera, vocês me ajudaram bastante com a produção desse vídeo. Pessoal, o Ano Miraculoso de Einstein foi 1905, por isso é comemorado o Dia do Físico 19 de maio, 19 barra 05, em alusão ao Ano Miraculoso de Einstein. O que foi esse Ano Miraculoso de Einstein? Foi um ano que ele teve muitas produções que marcaram a história da Física, a história da Ciência, revolucionaram a Física. Eu vou falar com vocês três principais contribuições que ele deu nesse Ano Miraculoso, quando ele trabalhava no escritório de patentes, então ele tinha muito tempo, né, porque ele não tinha muito trabalho, então ele tinha muito tempo pra estudar. Foram três principais estudos que ele publicou. Foi a relatividade restrita, que você já deve ter ouvido falar, o efeito fotoelétrico, que é também muito conhecido, muito utilizado, e o movimento browniano. Vou falar rapidamente pra vocês o que é cada um deles. A relatividade restrita é um pensamento do Einstein de como seria a Física a altas velocidades, a velocidades próximas à velocidade da luz. Isso tem uma consequência, como que seria o movimento, como que seriam forças, energias. Isso tem uma consequência, que é a dilatação do tempo e a contração do espaço. Mas o que é isso? Tem a ver com o meu dia a dia? Bastante, muito. Hoje em dia, a maioria das pessoas, muita gente, usa aí o GPS, tem um sinal bacana de televisão em casa, e isso graças à dilatação do tempo, contração do espaço, porque os satélites que transmitem, que refletem o sinal pra gente, tanto o GPS quanto o sinal de televisão e outros sinais, eles se movimentam a uma velocidade muito elevada, é um percentual considerável à velocidade da luz, e se a mecânica relativística pra altas velocidades não fosse considerada, nós não teríamos a precisão que nós temos hoje. Você lembra das TVs de tubo? A velocidade dos elétrons ali naquela TV de tubo pra formar a imagem, ela é um percentual elevado, uma velocidade muito alta, é um percentual da velocidade da luz considerável. Se a relatividade restrita não fosse descoberta, não fosse estudada por Einstein, não existiria aquela imagem na TV de tubo como a gente conhece, como a gente conhecia, melhor dizendo que isso é do meu tempo, talvez não seja do seu tempo. Outra consequência da relatividade restrita, que é tão estampado, é a equação mais famosa da ciência, é igual a mc². Por que ela é tão famosa? Porque ela relaciona massa com energia. Mas isso no nosso dia a dia, com reações macroscópicas, isso não tem tanta relevância. A transformação de massa em energia é insignificante, mas o próprio Einstein, em 1905, 1905, já adiantava que isso poderia ser uma coisa relevante no decaimento radioativo, na fusão nuclear, na fissão nuclear. Por isso que a todo momento, a todo instante, quando fala Albert Einstein, a gente logo lembra dessa equação, lembra, faz associação com a bomba atômica e por causa dessa transformação massa-energia, tá? Uma outra coisa que é muito presente no nosso dia a dia, se você é estudante do ensino médio, terceiro ano, estudou física moderna, talvez, é bem provável que você tenha estudado o efeito fotoelétrico, que é basicamente a excitação de elétrons pela radiação eletromagnética. Luz vai excitar uma placa, tá? O efeito fotoelétrico foi descoberto por Hertz em 1896 e ficou até 1905 sem uma explicação plausível. Foi o Einstein que conseguiu explicar o efeito fotoelétrico. E ele é muito presente no nosso dia. Você acha que tem alguém que trabalha na companhia energética que acende e apaga a luz do poste diariamente? Não. Sensor crepuscular, aquele que quando anoitece, a luz de alguns carros mais evoluídos acende automaticamente. Porta de elevador, porta de shopping, alarmes, sensor de presença, sensor de proximidade, aquele que quando você coloca o celular, você vai fazer uma ligação, coloca o celular na orelha, a luz apaga. Talvez seja uma lei mais aplicada nas indústrias pelo mundo afora. Foi o Einstein que conseguiu explicar teoricamente, matematicamente, em 1905, no seu ano miraculoso. Mas foi muito trabalhoso até convencer os cientistas. O efeito fotoelétrico tem algumas questões que não dá para ser explicado, não dá para ser compreendido utilizando a mecânica clássica, que até então era a única que existia. Ele fala que a luz não é mais uma onda, é uma partícula, utilizando os conhecimentos de Louis de Broglie. Uma outra coisa que não é tão difundido, o senso comum não é tão comentado, mas é importantíssimo na história da ciência. Hoje em dia, quando a gente fala de átomo, quando a gente fala de elétron, pelo menos nas nossas escolas, nas nossas universidades, é uma coisa tranquila, todo mundo aceita. Mas em 1905, era uma coisa que era contestado demais. Alguns cientistas aceitavam, outros contestavam, utilizando seus conhecimentos científicos, porque átomo não é algo que é observável. mas o movimento browniano, observado por um botânico escocês, Robert Brown, em 1827. O que ele observou? Quando ele estava estudando o pólen, ele observou que existiam algumas partículas ali, não seres vivos, que tinham um comportamento agitado, aleatório, e que não era possível prever. Esse movimento era de partículas com as moléculas desse fluido, que essas partículas estavam imersas. E o Brown observou isso e foi importantíssimo para a teoria atômica ser aceita. Mas isso só foi, inclusive, é um negócio muito interessante, o movimento aleatório, o random walk, o movimento browniano, não é possível você prever estatisticamente para onde é que essa partícula vai dar o próximo passo, digamos assim. É mais ou menos o andar de um bêbado. Ele dá um passo e você não sabe se ele vai para frente, para trás, para um lado, para o outro. É mais ou menos assim. A gente traz essa alusão para o nosso cotidiano. Presta atenção. Robert Brown, em 1827, observou, discutiu, relevância ou não, debateu com outros cientistas. Só em 1905, o Einstein, Albert Einstein, consegue explicar o movimento browniano satisfatoriamente, matematicamente. Isso foi importantíssimo para a aceitação. E outra coisa, essa teoria do Einstein permitiu que outro cientista, Perrin, consultei minhas anotações aqui, Perrin, utilizando da teoria do Einstein, obtivesse um número satisfatório para o número de Evogrado. Beleza? Galera, se você gostou desse vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos da área da física. Se você é estudante do ensino médio, assistiu, gosta de física, parabéns para você também. É isso. Eu estou deixando aqui um link para você clicar e se inscrever no canal. e aqui um vídeo para você conhecer o canal e inscrever-se caso queira, caso goste. Beleza, galera? Um abraço e tchau!